Olá, vamos continuar um vídeo anterior que eu expliquei a marcar, fazer a marcação dessas tiras aqui, desses viés, canto mitrado. Então agora eu vou explicar como montar, tá bom? Nesse vídeo eu vou explicar como montar. Então vamos lá, ó, tem que ficar assim, tá bom? Então vou montar, ó, peguei, eu já montei uma aqui, ó, pega, vou montar, tá bom? Tem uma adiantada. Aí, o que que acontece? Vamos virar, ó, tá tudo marcado direto. Vou pegar essa ponta, essa eu já montei, tá? É a mesma coisa que essa aqui que eu vou fazer, igualzinho. Ó, pode ver que lá no vídeo anterior eu expliquei. Aqui eu passo uma caneta, vai costurar daqui, aqui, até o final, tá bom? Eu vou fazer um V. Ó, aqui e aqui. Os quatro lados. Vamos lá? Retrocesso, no começo, sempre. Ó, vai chegar na pontinha de agulha. Vou tirar daqui que não cai aqui. Deixa. Enfia. Enfia a agulha, tirar daqui que não cai aqui no chão. Volta. E vai. Volta aqui embaixo, né? O processo. E tira as linhas, não deixa aqui. Tem que ser limpinho, ser visto, tá? E aí, já vou cortar. Corta esse excesso. Ó, não corta a costura, hein? Só o excesso. Tá bom? Vira. Vira. Eu gosto de virar. Vira. Vira. Eu vou arrumar com a tesoura mesmo, mas cuidado, porque tem que ter uma presinha certa pra virar, porque a tesoura é sua. Tá? Esse é o cantinho. É o cantinho, ó. Ó o cantinho que tem que estirar, tá vendo? Viu? É simplesmente unir uma ponta na outra. Aqui são quatro partes. Duas laterais maiores, como eu falei, e a outra menor, as outras duas menores. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó. Direito com direito, tá? Vai fazer o mesmo processo. Gente, é. Eu sou, como eu já falei, eu sou nova no estúdio, tô começando agora. E ainda não tem muito jeito ainda, muita prática. Mas eu vou aprender, entendeu? Porque a gente sempre, é como eu sempre falo, a gente nunca sabe, tá sempre aprendendo. E eu vou aprender cada vez mais, se Deus quiser e Ele quer, tá? É que eu quero ensinar alguma coisinha que eu sei, entendeu? Eu não quero só pra mim, eu não sou egoísta. Então, é o porquê de eu ter providenciado esse canal, tá bom? Se vocês acharem que deve, vai lá no sininho e dá um clique. Vai me ajudar muito, principalmente agora no começo. Tá bom? É, eu agradeço desde já. E vai aparecer, eu vou fazer muita coisinha assim, sabe? Que vai, vai ajudar pessoas. É só o começo só, tá? Vai vir muita coisinha boa. Tá bom? Coisinhas pequenas. É, porque eu tô gravando com o celular, então, é, eu vou ver, quem sabe um dia eu posso comprar uma câmera, né? Então, a câmera dá pra você fazer um vídeo melhor, né? Com mais, com mais, com mais, é, qualidade. O celular não, porque eu não tenho ninguém pra poder, às vezes, assegurar pra mim, né? Pra chegar até onde eu quero. Então, a imagem fica muito visível. Mas é assim que a gente começa, né? A gente tem que pôr a mão onde alcança. Se pôr maior, onde alcança, cai. Aí o tombo é grande, entendeu? Então, temos que ter paciência. Certo? Ó, viu? Aí, ó, vocês tiram todas as pontinhas, bonitinho, de linha, não deixa linha, sabe? Não pode deixar, tem que ter muito capricho. Aqui eu vou, é como eu acabei de falar, tá? É muito, é muito difícil pra mim, aqui, fazer isso aqui, nesse celular. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o tecido. Ah, pra vocês fazerem o jogo americano, é, a metragem é 50, 40. 50, 50 de comprimento e 40 de ladinho. Agora, essa parte aqui, que eu tô colocando, essa aqui, aí, eu, pra mim, eu colocaria 20 centímetros, corta, corta 20 centímetros e dobra ao meio, fica 10. Eu colocaria com 10 centímetros, fica bonito, o jogo americano, com essa distância aqui, ó, de 10 centímetros. Apesar que vai tirar 2 centímetros pra dobra, fica 8 centímetros, fica bonito. Bom, aqui, eu teria que passar, certo? Pra poder ficar certinho. Então, se qualquer coisa sair fora, aí, vocês me perdoam, porque, é porque eu não passei, tem que passar. Ou então, alinhavar. Se é uma encomenda, é, assim, tem que ser alinhavadinho, né, que seja pra gente mesma, né? Ou então, pregar do alfinete, assim, ó. Vai pegando o alfinete, assim, ó. Pega um aqui, assim, ajeita lá embaixo, pra ficar bonitinho. Vai pegando, aqui, assim, ou assim, ó. Do jeito que vocês acharem melhor, eu não gosto, eu gosto assim. Assim, entendeu? Mas eu não vou fazer isso, eu só vou pregar. Mas leva o ferro, o par, que seja bonitinho, entendeu? Ajeita bonitinho aqui o tecido. Ajeita de roxo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que que temos que fazer? Costurar, passar uma costura. Começa sempre, sempre aqui, ó. Sabe? Nunca no meio, sempre aqui. Olha, como eu falei, se sair qualquer coisa aqui, me perdoem, hein? Errar, é humano. Tá passando no escuro. Escuro mesmo. Vamos ver o que que vai dar, né? Mas vocês aí, ajeitem direitinho, tá? Fazendo ali, alinhada, bonitinho. Eu não gosto de puxar sempre, assim, ó. Assim, ó, eu não gosto. Entendeu? Eu gosto de ajeitar, passar, sabe? Alinhada, se eu preciso. Mas puxar eu não gosto. Eu gosto que a costura vai à vontade, assim, sabe? Não, sem puxar. Aqui. Deixa eu ver. Por enquanto, tá pegando. Mas tem que pegar certinho. A mesma largura daqui, tem que cair aqui. Aqui, tá? Mas eu sei que ele não vai cair a mesma largura, porque eu não passei, nem coloquei alfinete o suficiente e nem alinhanei. Então, não façam isso, por favor. Eu amo costurar, sou apaixonada. Paixão mesmo, sabe? Tem mais de 50 anos que eu sou costureira. O ponto ficou horrível. Mas eu não vou tirar. Pois eu... Deu problema aqui no ponto da máquina. Ai, 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 ai. Não vai ser mesmo. Mas eu vou... Eu falei pra vocês verem. Não ficou bonitinho, porque, como eu expliquei, eu não tenho como ainda fazer isso. A mesa, passar, tudo bonitinho, alinhavar. Mas, o que dá pra eu fazer, eu vou fazer, tá bom? Então, é isso aí, ó. Tem esse aqui, que é embutido. Pode ver que é embutido, ó. O jeito é um lado, é o outro, ó. Deixa eu pegar o outro aqui. Pera lá. Ó, o outro. Viu? Esse não, ó. Esse aqui. Ó como que ele é. Tá vendo? Viu? Esse não. Esse é os dois lados, ó. Os dois lados. Vamos pra cá, irmão. Tá bom? Deixa eu pegar aqui, pica aí. Então, é isso aí. Pode fazer também lenço, sabe? Lenço, ó. Pode fazer um lenço, ó. Entendeu? Entendeu? Fica legal. Então, desde já, obrigada. Deus abençoe a todas nós. 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 Obrigado.